Se tem uma banda que encarnou a era dos excessos na década de 80, essa banda era o Motley Crue. Vince Neil, Tommy Lee, Nick Six e Nick Mars levaram aos extremos o estilo de vida do rock'n'roll, com todos os excessos possíveis. Ora soando heavy metal, ora soando hard rock, o Motley Crue personificou como ninguém o rock pesado americano da década de 80 e o estilo de vida da Califórnia da Sunset Strip. É o que podemos ouvir em Livewire, a pedrada que abre o primeiro disco da banda Too Fast For Love, de 1981.